Esse projeto foi acontecendo em função da família. A gente resolveu se juntar e criar uma coisa maior que na verdade já existia. Tanto o escritório como a flora, né? Essa facilidade hoje que a gente tem de mostrar o que a gente aplica ao Viva e a Cores, a gente está com uma equipe muito bacana, meninas jovens e com ideias novas, que logicamente vem agregar muito ao escritório, né? E a gente está conseguindo captar muitas coisas, a gente está tendo uma aceitação muito grande, talvez mais credibilidade em função de tudo que a gente está podendo apresentar. Aquilo que às vezes a gente apresentava só num projeto ou no outro, a gente está podendo mostrar para todo mundo aqui, né? É um espaço super interativo, o cliente chega, ele se sente super à vontade. Realmente a gente sente nos olhos deles que eles veem a diferença do espaço. A gente está criando sempre um espaço afetivo e a gente quer criar uma arquitetura afetiva, não só para o nosso espaço, que a gente conseguiu atingir essa conquista aqui, como provocar isso e levar isso também para os clientes. Mostrar que todos os espaços podem ser afetivos, independente de ser só a casa. A gente está num momento muito bom, eu acho que a gente trouxe essa proposta da Natuei para João Pessoa num momento em que realmente está. É uma vibe, é uma vibe mundial. E o que nos move aqui é o amor que a gente faz por tudo, por todos os detalhes. E isso vai desde a entrada lá do portãozinho da Natuei até chegar aqui em cima. Eu acho que o resultado está sendo melhor do que esperar. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto